Aham! Passar a garipada pra fora! Valinha, dá uma mão pro titio, queria que você ficasse aqui. Família, queria que você ficasse do ladinho dela. Depois esperar o papai chegar. Todo mundo vem juntinho na nossa homenageada. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Chega mais papai Esperar o papai chegar 18 anos né minha amiga E celebrar com chave de ouro Esperar o papai chegar Pra gente começar e fazer essa peça bem legal Papai fica juntinho dela também Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Paula antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade É de coração E é o que eu acredito Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas tem Paula É olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo a homenagem E as pessoas pensam assim Meu Deus que mico Você vê que rir é porque pensaram Que vergonha se eu recebo um negócio desse Eu mato Tem aquelas mulheres que falam assim Deus me livre receber um negócio desse Mas uma coisa Paula É fato Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Não é qualquer filha que recebe Não é qualquer irmã que recebe Esse tipo de homenagem que recebe é A mulher E é muito legal porque as pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor Você precisa de um monte de gente Você precisa fazer uma festa Pra fazer uma loucura de amor A gente não precisa de nada disso A gente só precisa literalmente do que tá rolando aqui Uma mulher que mereça Alguém que consiga transmitir essa emoção E uma família que te ame incondicionalmente Então você não precisa ter muita gente Cinco pessoas tá ótimo Mas eu acho que se tiver mais gente A loucura fica mais legal Você não acha? Eu acho Então Chega mais família! Chega mais família! Agora é o seguinte Chega mais aqui pessoal Todo mundo aqui Eu quero todo mundo aqui do ladinho do papai e da mamãe Junta bem Agora ficou mais legal né Paulinha? Junta todo mundo Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês O pessoal que tá aqui ó Vem desse lado O pessoal que tá aqui vem um pouquinho mais pra cá Isso Isso É só um pouquinho pra Paulinha ficar mais na frente Não um passinho pra frente Paulinha Isso Agora junta bem Se ela desmaiar ela não cai no chão Eu acho que Eu acho que você Paulo tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família E se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal Eu sempre costumo dizer Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe e de um pai? Simples Pergunte pro filho Que não pode receber esse abraço Ele vai te falar A falta e o valor Você não tem noção do carinho, do respeito e do amor que os seus pais tem por você Você tem o privilégio de ser uma amiga e irmã Uma irmã amiga Eu sempre falo que Vou te falar como pai também Eu acho que o barulho mais gostoso que a gente ouve na vida É o barulho da chave quando os nossos filhos voltam Porque a gente quando tem filho pequenininho A gente se preocupa de cair, se machucar Mas a gente consegue cuidar E quando cresce vai criando asa E a gente acaba não tendo mais de controle Então é muito difícil E minha amiga você não tem noção Do carinho que essa galera teve por você O povo comeu salgadinho pra caramba A gente esperando você aí Queria que vocês cassem mais juntinho A dedicação pra te dar esse presente Ela foi Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Paula Que eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Não tem fofoqueira Eu vou te falar Sua irmã me mandou uma carta Pelo WhatsApp E pensa numa mulher que gosta de falar no WhatsApp Cadê uma mãe? Não é velho? Mano A sua mãe Eu falo pra ela assim Bom dia Não é assim? Mas ela me escreveu uma carta Tão legal Mas não era uma carta Paula Era uma bíblia Mas eu achei tão bacana Eu achei que tinha um conteúdo tão legal Que eu até falei pra ela Eu falei assim Mirela O legal não é a gente ler essa carta O legal é você Falar sobre essa carta Porque tudo que você falou Veio daqui E eu acho que vai ter tanta emoção Nessas palavrinhas Eu não quero roubar Isso de você Mirela Então vem cá Uma salva de palmas Pessoal O mais legal Eu particularmente Quando faço loucura de amor Eu falo muito aquilo que eu penso Aquilo que eu sinto Aquilo que eu acredito E eu deixo fluir Eu sempre falo Que um carro decorado Soltando fogos Empregando presente Qualquer zé roela faz isso E a missão de uma loucura de amor Qual é Paula É de alguma forma Transformar todo esse carinho Respeito e amor Que todos tem por você Em algo visual E eu achei tão legal Que você escreveu na carta Que eu não quis roubar Esse teu momento Então olha pra tua irmã E fala o que vem do coração Vou te dar uma moral Quer ver? Uma salva de palmas Bom gente E aí Paula Eu pagou a minha casa Bom Pra começar Eu queria dizer que eu fui coagida Assim eu sofri tortura Pra concordar com tudo isso Eu não queria Então eu queria deixar isso bem claro Então você pode continuar Sendo minha irmã Porque eu não tenho nada a ver com isso aqui Tá bom? É bom Paula Como eu Ele falou Escreveu uma carta Que deu quatro páginas no Word Aí o Nelson falou Mi Tudo isso aí Porque ninguém vai ter Mas me seja o Mi É Pois é Então assim Então eu te queria dizer Primeiro lugar Que a gente tá fazendo tudo isso aqui Pra marcar seus 18 anos Acho que é uma idade Muito importante Na nossa vida É um dos divisores de águas Da nossa vida Quando a gente é jovem Principalmente E como que eu queria Começar esse discurso Queria começar aí Fazendo uma retrospectiva Falando assim Só a mamãe Esperou 40 anos Pra você nascer Eu esperei nove Então assim Tudo já começou Com muita espera Mas queria dizer Que você foi uma pessoa Muito desejada Muito esperada Você nasceu Trouxe muita alegria Muita felicidade Nas nossas vidas Muita bagunça também Quando você era criança A gente ficava meio preocupada Porque você arrumava briga Confusão com todo mundo Eu conversava com a mãe Nossa A mãe vai ser sempre chamada Na escola Porque você arrumava Cada barraco Que a gente fala Essa menina Não sei o que acontece Mas o tempo foi passando Você foi deixando De ser bicho do mato Foi fazendo amizades Cresceu Evoluiu Se desenvolveu A tal ponto Que chegou a fazer parte Da rodinha do potencial Não é mesmo? Paula Hoje A pessoa já se desenvolveu Tanto, gente Que ela pode ser comparada Ao Michael Phelps Né? Pelos recordes Que ela bate aí Em alguns esportes No mundo afora Que é melhor A gente não Entrar nos detalhes Né? Paula Eu queria desejar Pra você Que você Construa Boas coisas Na sua vida Aproveita essa fase É uma fase Que a gente tem muita energia A gente quer descobrir o mundo A gente acha que Nada de ruim vai acontecer com a gente Mas pode acontecer Então a gente tem que ter Sabedoria na vida É... Construa boas coisas Pro futuro Cultive as boas Amizades que você tem Com certeza Todo mundo que tá aqui Tem muito amor Carinho por você É... Desejo que você Aproveite muito a vida Né? Que você tenha Uma vida super feliz Que você tenha Muito sucesso Saúde É... Que você Brinque bastante Estude bastante Que você é o futuro Da família Né Paula A gente esporte Que você faça Inuita Pra você sustentar Não só a família Como os amigos Então você tem que ser rica Tá? É... Foi pedindo do grupo Né? Pedir pra você A questão do atraso Porque você sempre Se atrasa nos lugares Só hoje Achei engraçado Viu Nelson Porque hoje Ela foi fazer Uma prova de bolsa E ela sempre demora É a última da sala Hoje ela acabou cedo Parecia que ela queria Estragar surpresa Porque a Paula é assim Né? Quando eu faço surpresa Ela quer estragar E aí Paula O que acontece É... Todo dia você quer ficar Comendo café da manhã Na padaria Chegando atrasada É assim Filha O que o dono da padaria Falou pro papai Ó Edson Você para de trazer a Paula Que eu vou ter que abrir falência Né? Não tem padaria Que tem estoque aqui Pra manter essa menina Né? E conversando Sobre tudo isso A mamãe também Escreveu um depoimento Depois eu vou te entregar A carta pra você ler Fala assim Milha A Paula é muito comilona Todo mundo falou isso Paula Todo mundo Então a gente deseja Que você case com o fazendeiro Né? Ou o filho do fazendeiro Pra você sempre ter comida Pra vida toda Né? Porque nem no ito Assim No enrago De você se formando lá Você vai ter condições Né Paula? Porque ela é magra Viu? Não Mas come demais Ou o dono da padaria É... Bom Paula Eu desejo que você Cultiva as boas amizades Aproveite demais a vida Seja apaixonada Né? Não por todos os queijos do grupo Como a gente tem percebido Tá? Né? Mas que você seja apaixonada Por pessoas que correm Do seu lado também Né? Agir Isso Tá? Eu queria dizer Paulinha Que você Leve pra sua vida Esse momento Saiba que você é muito Muito amada Muito especial Muito importante A gente tem um carinho Assim Um amor enorme Por você Já que eu tô com o microfone Eu queria agradecer Tudo 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 Que você tem feito por mim Você é um dos maiores presentes Que eu recebi na vida Você sabe que eu não fico sem você É... Queria dizer que você Conquistou todos nós Inclusive o Marte Né galera? O Marte Moraes O Marte Moraes O Marte Moraes O Marte Moraes Então gente Ela não é fraca não Ela se apaixona por todos os queijos do grupo Conquistou o Marte Moraes Conquistou a gente E é isso Paula Receba todo o nosso amor Todo o nosso carinho Feliz aniversário Feliz 18 Então Vai conquistar esse mundo Com juízo E parabéns todos Vai dar um abraço bem gostoso Pode bater palma aí pessoal Muito bom Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos Junta bem, junta bem Bem juntinhos Eu acho que você Minha amiga Mostra como realmente Se deve tratar uma irmã Parabéns Show Mamãe Fica calma Uma salva de palmas pessoal Mas eu não vou te deixar sozinha Chega mais papai Uma salva de palmas pessoal Eu sou orgulhoso de estar aqui E... Façam como a filha de vocês Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Deixa fluir Vou dar uma moral Quer ver? Uma salva de palmas Bem, pra não nem, né? Pra fazer justo Eu sou uma professora de matemática, né? A vida inteira ensinando matemática Pros alunos E pra Paula especialmente, né? Inclusive hoje Umas boquinhas aqui, outra lá Eu esperei 40 anos Pra Paulinha nascer Então foi uma longa espera Eu não desisti Foi difícil pra eu ter a Mirela Depois esperei mais nove anos Pra eu ter a Paula Gostaria de ter tido quatro filhos Mas... Não foi possível Se fosse quatro com milhão Que nem a Paula Mas aí a Paula nasceu Num ano de dois mil, gente Eu passei mal durante a noite Né? Sofrendo contrações Mas eu... A Paula tem a minha teimosia Eu não queria que o médico Fizesse meu parto durante a noite Então eu... O dia seguinte O domingo era dia de eleição Porque ela nasceu Dia primeiro de outubro Dia de eleição Eu liguei pro médico Ele falou Você vem aqui no Hospital Brasil E você traz o título E o seu documento Né? O RG Aí eu examino e vejo Se dá pra você encontrar Você vai tranquilo Porque eu tava marcado A cesariana Pra segunda-feira Aí quando ele me examinou Ele me deu uma bronca Né? Já tomei uma bronca Daquelas bem grande E falou Você não vai voltar Pode se preparar Aí eu vou justificar Não fica preocupada Porque eu... Eu sou muito compromissada Com o país Eu queria voltar Eu queria perder a oportunidade Como eles não poderiam levar A urna lá Né? Pro hospital Aí eles me puseram Uma cadeira de roda Porque eu não podia fazer movimento Que tava arriscado Da Paulinha nascer Por ali mesmo Aí o... O Edson, né? O papai Foi lá Fazer as fichas Tudo a parte burocrática E... E eu nem tirei preparo nenhum Eu fui direto pro centro cirúrgico A Paula já foi anestesiada A Paula nasceu E quando o médico passou Na salinha Que mostra o bebê Pros visitantes familiares Não tinha ninguém Porque o Edson ainda Tava fazendo a ficha lá Né? Dada a rapidez Então... Rapidinho Rapidinho, né? Então, eu esperei Calculem a idade Né? Aqui tem... São pessoas, né? Bem inteligentes aí Vão de matemática Calculem a idade da Paula Eu esperei 40 anos Pra ela nascer E ela nasceu no século passado Porque ela nasceu no ano de 2000 E 2000 é o último ano do século XX Que todo mundo confunde Mas o século XXI Começou no ano de 2001, né? Então calculem a idade da Paula E eu tinha escrito algumas coisas, né? Pra Paula Porque eu vou contar um segredinho da Paula Vamos ver aqui se os amigos, né? Já conseguiram verificar isso, né? A Paulinha com 3 aninhos de idade Ela chegou pro pai, né? A gente tava reunido assim De repente eu olhei e falei Papai Eu quero dinheiro, cheque, cartão Me dá tudo Faça tudo pra mim E aí vamos cuidando da Paula, né? Chegou nos 18, né gente? Esse ano aqui tá difícil Porque a Paula, né? Toda hora ficava Mamãe, eu vou fazer 18 Mamãe, eu vou fazer 18, né? E então ela fala assim Vamos conversar Na hora que ela fala pra mim Vamos conversar É aí que mora o perigo E ela já fala Mamãe, senta Eu sento e ela começa Calma, eu vou explicar tudo direitinho Eu tenho uma festa, não sei lá Ela fala os nomes, gente Me desculpa Eu conheço todos que estão aqui Mas esses são tantos os nomes dos amigos Então tem muitos, né? Ela fala Eu tenho a festa de tal À tarde Depois eu vou sair de lá Vou juntar com mais um outro Vou à noite Na outra festa Que é no barzinho E depois eu quero dormir Na casa da Ana Outro dia ela vem Vamos conversar E eu quero dormir Eu vou dormir na casa da Téia Aí vai dormir na casa da Bianca Aí Ué, vocês sabem bem disso, né? Que vocês aguentam a Paula Lá na casa de vocês, né? Então Eu quero É verdade, né, Paula? Então, gente Eu tenho que sentar E eu falo Paula, devagar Fala tudo o que você quer fazer A gente vai ver o que é possível Mas os não também existem, né? Muitas vezes eu falo não Hoje não dá Não vai ser da forma que você quer Eu vou te oferecer aí uma outra sugestão Mas é nem tudo não E nem tudo sim Né, Paula? E eu quero agradecer A vocês aqui, né? Muito Por todos os que compartilharam Seus lanchos com a Paula É verdade, gente Ela gosta de compartilhar O lancho de todo mundo Mas ela também Eu acredito que ela compartilha O dela também Que ela tem um bom coração E a Paulinha veio assim Pra alegrar Né? Valeu a pena toda a espera Ela veio pra alegrar, né? A família Os amigos E é isso aí, Paulinha Tem um amor muito grande por você Amo todos os seus amigos Que, né? Fizeram parte Que eu tenho certeza Que amo você Puderam fazer parte Da sua vida Nem todos estão aqui Aqui está um grupinho deles, né? Mas eu quero agradecer vocês E quero pedir pra vocês Pra manterem essa amizade, tá? Que vocês, de repente Porque a vida nos separa Você entendeu? Agora, quando os laços São fortes aí A vida nos separa Mas vai depender De cada um de vocês Manter essa amizade E continuar se encontrando Mesmo que, né? Vai pra outro país Independente de onde vocês estejam Que vocês possam se falar Em grupos de WhatsApp, né? E a tecnologia vai se desenvolver Tanto que vão ter N Outras formas também, né? Mas eu espero que Depois que vocês tomarem rumo na vida Que vocês sejam bem sucedidos E que vocês, pelo menos Uma vez por ano Consigam se encontrar, tá? Porque eu sei que vocês estão aí Numa quase despedida, né? Terceirão E aí todo mundo Tem que se ocupar, né? Nos estudos Continuar os estudos Buscar caminhos E tenho certeza Tenham fé Acredite no potencial Que vocês têm Vocês são maravilhosos Vocês são o futuro do país Tanto estando aqui dentro Ou lá fora Porque eu sei que vocês Não vão aguentar ficar só lá fora Vocês vão voltar pra cá Porque, né? São todos os problemas Que nós temos O Brasil ainda É uma terra boa Dos nossos familiares Dos nossos pais Tá? Então é o que eu desejo Tudo de bom pra vocês E continuem amigos da Paula E nossos amigos também É isso Hoje foi um dia De testar os limites da paciência Porque a Paula queria saber O que eu ia levar a ela Falei que tinha uma atividade Muito importante Ela insistiu E ela insistiu até o último minuto Que queria voltar de trem Que queria dar um perdido E eu Não, Paula Sua presença é muito importante Não, não, não Eu vou te buscar E é isso aqui Que a gente estava preparando Pra você, Paula Essa surpresa Eu sou grato a Deus Por estar aqui com vocês Por ter duas filhas maravilhosas E esse momento assim Que eu falo que estou fazendo 18 anos pela terceira vez Primeiro fui eu Depois junto com a Mirella Agora com a Paula E é uma felicidade Eu tenho vocês Amigos, parentes Tudo junto É muito legal Essa fase da vida Gosto muito de estar com vocês E parabéns, Paula Felicidade, sucesso Muita saúde Eu amo vocês Admiro seus amigos São todos sempre bem-vindos Um grande beijo Pode bater palma Que merece Um beijo Um abraço bem gostoso Nesse presente Que a vida deu Pra você Lindo Lindo Eu queria só dar uma organizadinha Mas queria só um pouquinho Mais pra trás Pra o meu cinegrafista Poder filmar melhor Isso, junta um pouquinho Mais pra cá E para a linha fixa Ficasse bem no meio Tipo foto de família Isso, junta bem pessoal Vem juntinho Isso, perfeito Olha, eu Se vocês me permitem Eu vou até dar um depoimento Pessoal também Sei que vocês Vocês são jovens São nobres Mas eu vou falar Eu tenho 50 anos Eu sou velho Então eu vou falar Com muita propriedade É nessa fase da vida de vocês É nessa fase da sua vida, Paula Que você vai encontrar Os seus amigos de verdade Amigos que vão gostar de você Não por aquilo que você pode oferecer Às pessoas Mas pela pessoa e pelo ser humano Que você é Esse é o primeiro ponto A dica que eu dou pra você Valorize muito essas amizades Porque vocês têm o privilégio das redes sociais Coisa que a minha geração A nossa geração não teve Então a gente tem algumas amizades Eu acredito que vocês também De mais de 30 anos Devem ter pelo menos algumas E a gente preserva isso Outra coisa que eu digo pra vocês Eu sou formado em economia Eu trabalhei 15 anos na Bolsa de Valores de São Paulo Hoje eu faço loucura de amor Tenho os meus carros de loucura de amor Aí as pessoas podem pensar assim Meu, por que essa mudança? Na vida, uma dica pra vocês Não é um diploma Que vai fazer com que vocês Tenham sucesso Mas vai ser a competência de vocês O diploma é um passo a mais O diploma facilita Mas a dica pessoal Façam aquilo que vocês realmente amam fazer Porque dessa forma Vocês nunca vão precisar trabalhar na vida A dica pessoal que eu dou pra vocês Tá bom? Muito feliz de ver vocês aqui E você consolidar essa amizade Você, Paulinha Tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter A palavra família, amor e amizade Na sua essência Porque, às vezes Eu vou fazer loucura de amor Aí você pega uma pessoa Na parte que vai fazer 15, 18 anos E quando a gente chega com um carro de loucura de amor Eu já vi a filha Receber, às vezes, a homenagem com raiva E depois com o desenrolar da homenagem A pessoa acaba se soltando Mas eu sempre falo que pra receber esse tipo de homenagem Só quem tem uma família Estruturada e sólida E eu não digo estruturada e sólida No lado financeiro Eu digo estruturada e sólida No lado afetivo No lado do amor Porque casa Até passarinho tem Lá São poucos Você é uma dessas Meninas, mulheres Privilegiáveis Que tem um lar Parabéns de idade Pode bater palmas Que a Paulinha merece Eu queria que viesse pelo menos Um amigo aqui Um amigo Representar o grupinho aí Pelo menos uma pessoa Pra desejar um feliz aniversário Vem cá Como é o nome dela? Vem cá, Giovana Uma salva de palmas pra Giovana Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você mais à vontade Eu vou te falar umas coisinhas Pra você ficar à vontade A gente na internet é meio famosinho A gente tem uma página lá Que a nossa página no Youtube e no Face Tem mais de 80 mil pessoas E a gente tem vídeos com mais de 10 milhões de acessos E eu queria avisar você Que amanhã você vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no Youtube e no Face Então capricha Uma salva de palmas Já é bagunça Já é bagunça Já é bagunça Aê Já é bagunça Já é bagunça Já é bagunça Ah, eu não sei Té, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, Téo Vem cá Eu acho que é isso Té, Té, Té Dá apoio moral A Bianca A Bianca, gente Conhece a Paula desde a pré-escola? Jardim 2 Menina, desde a pré-escola A Giovanna também é amiga já de 10 anos Então assim E qual é o Gustavo? Vem aqui, Gustavo Que o Gustavo também é amigo de mais de 10 anos Vá de vir aqui Então, gente Caprichem na homenagem Na zoeira É com vocês Uma salva de palmas A gente tá organizando isso Faz uns 3 meses já, né? E, meu Na hora que a gente pensou em fazer isso Eu falei, meu Já tô imaginando a Paula No chão, assim Tipo, meu Deus do céu Que foi isso? E, meu Eu já esperava É, eu já esperava Não, 20 dias depois Não Então, não Acho que tudo que tinha que ser dito Já foi colado Mas é isso A gente é muito grata Por ter você nas nossas vidas Meu Não tem nem como te agradecer Por tudo que você já fez por mim Você, tipo A minha melhor companhia Pra todos os momentos Você sabe que, tipo Te amo infinitamente E que eu quero levar a saudade pra sempre As minhas que como todo mundo E, meu Ser acompanheira de todas as vergonhas Que eu já passei na vida Todas as, sei lá Do nosso cara do Nicky Que pensei E é isso, Paula A gente te ama demais Já falou em nome de todo mundo Não é isso? Então, um abraço de família Eu queria que vocês cassem mais juntinho Paulinha, antes de você fazer um discurso de agradecimento aqui Eu queria chamar a Carolina Cadê ela? Cadê a Carol? Cadê? Tá aí? Vem cá, Carol Chega mais aqui Eu sei que você cuidou da Paulinha Não é isso? Então, representa Uma salva de balas, pessoal Representando toda a família Aí, minha amiga Eu não estava esperando por essa Ai, que vergonha Então Eu vou começar de um jeito meio peculiar, né? Pitch Então A Paulinha Conheço desde pequenininha E eu chamo ela de Pitch Porque quando ela era bebezinha Eu falava que ela era Pitchininha Então ficou Pitch E eu tenho um carinho muito grande por você Né, Paulinha? Você sabe disso Né? Além de... Então eu vou começar a ver os pap�'s R$ Obrigado.